A seguradora que eu tinha seguro faliu, e agora o que fazer? Vou receber a indenização? Bom pessoal, de vez em quando muitas dessas perguntas vêm até nós, é sempre bom a gente estar explicando, tá? Houve um tempo, um tempo atrás, 15, 20 anos atrás, que sim aconteceram casos de algumas seguradoras pontuais virem a falência, tá? Mas muito veio das perguntas depois da enchente aqui no Rio Grande do Sul, a seguradora vai falir, meu Deus, são 200 mil veículos, como é que elas vão pagar? Eu estou com medo, eu quero receber logo uma indenização, cara, isso aconteceu muito, muito, muito nos meses aí que teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul, e estamos aqui, todas as seguradoras bem, todas as seguradoras lucrando, todas as seguradoras vendendo seus salvados dessa enchente, que é vender o salvado, esse carro que deu perda total, pessoal, não quer dizer que ele desapareceu do mercado, não, sabe o que vai acontecer? Esses carros vão ser lavados, vão trocar os módulos, vão testar e vão vender, esses carros estão sendo distribuídos no Brasil todo, mas o que eu quero chegar a um ponto para vocês aqui é, as seguradoras que nós trabalhamos, Porto, Bradesco, Itaú, Liberty, que agora mudou de nome, é Yelon, ela foi adquirida pela HDI, HDI, Itaú, Mitsui, Mafri, todas essas do mercado, elas têm que ter fundos garantidores, o que são os fundos garantidores? Toda proposta que eu transmito internamente aqui, eu visualizo, o valor disponível para essa pólice de garantia é, aí tem 700 milhões, 800 milhões, cada seguradora tem um fundo para garantir isso, se uma seguradora começar a ter uma operação ruim, obrigatoriamente outra companhia, isso, SUSEP, o governo, a SUSEP é um órgão do governo, eles, posterior à falência de algumas companhias lá no início dos anos 2000, mudou algumas regras, então para uma empresa parar de trabalhar, ela tem que ser adquirida por outra, então o exemplo, a Zurique, a Zurique está com muitos sinistros, não está vendendo, está com resultados negativos e vai fechar, não, ela nunca vai fechar, só estou dando um exemplo, outra companhia vai e compra a carteira e vem adquirir os ativos e os passivos dessa empresa, então não há possibilidade, não teve a possibilidade nessa época aqui, das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, disso acontecer, houve sim uma variação de caixa, o que é a variação de caixa? As seguradoras foram lá e indenizaram todo mundo, 200 mil veículos, tá, desses 200 mil, sabemos que Brasil não são todos que tem seguro, 30%, mas digamos que 100 mil veículos tiveram sinistro, tá, nós tivemos muitos aqui no escritório, a seguradora foi lá e bancou, nossa, olha todo o prejuízo da seguradora, não pessoal, não, existe a venda do salvado, esses veículos estão distribuídos em pátios pelo Brasil, que a maioria já foi inclusive vendido, lava, higieniza, os que estão funcionando já vendem, os que não estão funcionando trocamódulo ou vende como tá, tá, então isso está acontecendo muito, aconteceu no mercado e está sendo distribuído no Brasil, esses veículos, ah, mas eu acho injusto que sejam vendidos os veículos alagados, não acho injusto, é uma empresa privada e ela está diminuindo os prejuízos dela, tá, todos os veículos que forem vendidos pelas companhias vem como observação, veículo com passagem por leilão, isso é muito importante, quem foi lá e comprou sabe disso e tem que avisar, se não avisar, essa pessoa é responsabilizada, se você foi comprar numa revenda, a revenda não te avisou, entre em contato com a BNP que eu vou te falar, ó, teu carro tem leilão, eu tenho um sistema aqui que a gente pesquisa sempre, teu carro tem leilão, teu carro não tem, o que é o leilão? É de financeiro, é de indenização integral, por isso, antes de comprar o carro, cota com a BNP, porque tu vai saber se é bom de seguro, se é ruim de seguro, se é barato, se é caro, se tem leilão, se não tem, se tem aceitação, se não tem no mercado, se é leilão financeiro, tu vai saber tudo, eu te entrego isso de barbada para você calcular o seguro com a gente, e outra, nós temos desconto aí de contato, fala que é do canal do Chico, tem um desconto para você, são alguns dados que a gente passa aqui referente ao mercado, tá pessoal, mas, sempre que tem dúvidas, perguntem, 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 ah, tem como uma seguradora falir, tem como eu não receber minha indenização, posso fazer um vídeo aqui, como tu não recebe minha indenização, são alguns casos, alguns casos, agravo de risco, tá bêbado, perfil errado, não pagar teu seguro em dia, tem muitas coisas, a gente pode estar fazendo vídeos aqui para vocês, estou aqui à disposição, entre em contato com a BNP, solicito uma cotação. e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.